Chapada sem mão, doi no coração De quem duvidou, o manjo encantou Você duvidou daquilo que deu certo Se não respeitar, seja bem-vindo a mim É isso que causamos, nós tamo bem mal A sua será de pau, aceita que dói menos DJ Sirenopia já voltou, por isso digo Chapada sem mão, doi no coração de quem duvidou O manjo encantou, você duvidou daquilo que deu certo Se não respeitar, seja bem-vindo ao medo É isso que causamos, nós tamo bem mal A sua será de pau, aceita que dói menos DJ Sirenopia já voltou, por isso digo Chapada sem mão, doi no coração de quem duvidou O manjo encantou, você duvidou daquilo que deu certo Se não respeitar, seja bem-vindo ao medo Se não respeitar, seja bem-vindo ao medo É isso que causamos, nós tamo bem mal A sua será de pau, aceita que dói menos DJ Sirenopia já voltou, por isso digo Chapada sem mão, doi no coração de quem duvidou O manjo encantou, você duvidou daquilo que deu certo É isso que causamos, nós tamo bem mal O manjo encantou, é isso que causamos, nós tamo bem O manjo encantou, é isso que causamos, nós tamo bem Obrigado.